Acompanhar. Forando a partida para esse que é o segundo páreo da reunião. Aqui por fora nós temos Simpatia Vista. Pelo meio de Raia Dremem, Formi, PK e lá por dentro Arasapres. Muita briga pela primeira colocação. Simpatia Vista vem firme para a vitória. Simpatia Vista foi a vitoriosa. Número 5. A direção de Vemelo, F.P. Melo, no preparo, estudo dos amigos. O proprietário para Simpatia Vista. Simpatia Vista.